Ficava muito tempo à espera, já achei esperado, mas então vai. Então, galerinha, minha parada neste exato momento, sabem porquê? Sem espaço. Assim, quando isso acontece, eu digo que foram tipo falhas. Falhas coisadas. Como é que é? Não sei, esqueci o nome. Mas pronto, falhas técnicas, pronto. Então, vamos continuar a construir. Bloco absurdo. Dá uma raiva quando isto acontece. Está feio demais. Não ligo. Está certinho assim, está certinho. Agora vamos construindo aqui os lados da cabeça do Lou, o robô. Não é? E agora fazemos aqui a parte de cima. A parte de cima fecha aqui assim. Hum, não amado. É pensamento corredir. É um profunal. No meu, gosto de quê? São quadrado, fora fumar no pé. Então o velho aqui é o que eu quero e eu quero trazer aqui numa linha com uma linha assim Só porque eu vou não ver aquela que vem chegar aqui numa linha com uma linha com uma linha com uma linha Essa é a minha ideia O problema é que eu vou ver o filho de seu teste Então temos aqui o rolozinho aqui Não, qualquer forma é o que eu quero aqui Eu sou o dono do mapa, não é? Eu mando o que ele vai fazer aqui Então... Eu sou o dono do mapa, eu mando o que ele faz aqui, não é? Faz sentido Então eu não consigo fazer coroinha do jeito que eu quero então fazer essa simples zona mesmo Mais para o lado, não é? Eu sou mesmo J.E.G. Um J.E.G. realmente Eu acho que nem presto para jogar mais Só é tanto assim nos jogos Quando vou fazer algo Mas ainda não sei bastante Mas ainda não sei bastante Então então... Vamos lá continuar Já fiz um robô Vamos fazer o outro Como a gente nem sabe o que ele vai fazer É nem sim que a gente está simulando Mas se ninguém saiba o que é assim eu tenho uma coisa chamada acumulação de coisas Então vamos construir outro robô A Mareca Maravilhoso Verde A Mareca A Mareca A Mareca Então agora põe aqui assim ó Tanto 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 Põe Aqui verde E só se faz tipo maçãs mesmo Pois agora põe aqui em cima ó Hambúrguer de ferro E esmeralda Não é pedra Esmeralda Vocês entendem Eu sou bem doido Então agora O objectivo é fazer tipo assim Algo Inspirado em FNAF Então Vamos aqui ó Fazer Isto daqui Aqui Agora neste lugar Nós vamos fazer tipo um bração Nossa Nossa Vai dar tipo Nossa antes mesmo Ó A minha intenção é fazer tipo obstáculos Para quando o meu pai for jogar Então Isto daqui Vai dar tipo Eu acho Só acho É Inclusive Inclusive Não sei se vou estar a postar este vídeo Mas provavelmente sim Senão vou ficar muito tempo sem continuação E meio que A fama que eu tinha Eu não voltei mais né Porque eu sei como é que vocês são Eu acho que eu também sou um bocadinho assim Mas é mais ou menos Às vezes quando o canal para Fico é a ver os vídeos antigos não é? Mas é mais ou menos Às vezes quando o canal para Fico é a ver os vídeos antigos não é? Vai dar uma Olha Vai dar uma Olha Vai dar uma Votando Pou tá Votando üşecoláquio De nada Não dá não Então Aqui Então Meu objetivo É uma Coisa Difícil e isso meu irmão como é que é? como é que é o negócio e isso é muito importante e eu acho que ela vai indagir como é o chamado O que é que está acontecendo? Tchau, tchau.